A Congregação Cristã no Brasil, reconhecida como a maior orquestra do mundo, ela tem passado por uma crise no seu contingente musical durante essa pandemia que vem se arrastando desde o ano passado. Instrumentos de sopro não estão sendo executados na igreja, apenas violino. Agora vivemos um abre e fecha, um fecha e abre das congregações. E tem chegado até a mim inúmeras mensagens de músicos que não voltaram aos cultos presenciais e alguns estão vendendo seus instrumentos de sopro. Vamos conversar sobre esse assunto logo após a vinheta. A paz de Deus, nosso Pai, a fé e a graça de Jesus Cristo, seu Filho, estejam no coração de todos vocês. O meu nome é Carlos Einar, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu agradeço a interação de todos vocês e peço que continuem comentando, dando like e compartilhando, pois isso ajuda o meu canal. E você que está aqui pela primeira vez e se interessa por assuntos bíblicos, inscreva-se aqui, que regularmente posto vídeos neste canal sobre temas relevantes como comportamento cristão, fé, escatologia bíblica, que aborda o apocalipse e o cumprimento das profecias dos tempos do fim. Como eu já mencionei no início deste vídeo, a Congregação Cristã no Brasil tem a maior orquestra do mundo, independente se os grupos musicais estão longe, cada qual na sua congregação local. Cedia ser a maior orquestra do mundo, pela instituição CCB ter aí quase 300 mil músicos espalhados pelo Brasil e mundo. Na parte musical, a Congregação Cristã sempre prezou o ato de louvar a Deus e ajudar a Irmandade no cântico. Foi para isso que as orquestras foram formadas e introduzidas na CCB. Eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre a crítica de muitos que a CCB materializou a orquestra nesses últimos anos. Desde a implantação do Enaro V, teve várias mudanças no ensino, nas execuções dos hinos. Pode-se dizer que a orquestra da igreja tem saído do modo amador para algo mais próximo ao profissional. Eu não sou contra. Eu acredito que o que é para Deus Pai Celestial tem que ser do melhor. Por outro lado, essas mudanças incomodaram, tem incomodado irmãos mais tradicionais, aqueles músicos antigos que são do tempo do Bona. Eu sou do tempo do Bona, também sou da época que o ensino era mais simples e posso dizer que toco meu clarinete pela misericórdia de Deus. Eu não consigo acompanhar essas mudanças. No caso, muitos músicos que aprenderam na década de 90, assim como eu, deveriam voltar para as escolinhas agora chamadas de GEM, o grupo de ensino musical. Aí que está um dos problemas. A mudança do Inário IV, as alterações dos 450 hinos já existentes, mudanças nas partituras, modificações de intensidade, velocidade e a parte do ensino musical, essas mudanças desanimaram muito os irmãos músicos. Alguns argumentaram que poderiam ter incluído mais de 30 hinos, sim, como foi inserido no Inário, mas não poderiam mexer na letra e na partitura dos hinos que já estavam ali há décadas. E agora, no passado, entrou essa pandemia, a igreja ficou fechada aqui no país quase sete meses e o retorno dos cultos presenciais foi liberado apenas violinos e acordeões, instrumentos que não são de sopro. Muitos músicos não voltaram a congregar. Isso eu digo porque, pelo menos aqui na minha cidade, vários não voltaram, pelo menos eu não vi na igreja. E isso está acontecendo a nível Brasil. Muitos músicos dizem que se abriram as congregações e eles não podem tocar, não adianta eles irem aos cultos. E nesse abre e fecha de igreja, por conta da pandemia, eles desanimaram, muitos desanimaram. E eu recebi algumas mensagens de irmãos de lugares e estados diferentes, contando que em suas regiões vários músicos estão vendendo seus instrumentos. Tuba, saxofone, trompete, trombone, enfim, vários irmãos músicos vendendo seus instrumentos. Alguns irmãos pediram a minha opinião. O que eu posso dizer mediante a tudo isso? É lamentável saber dessas coisas. Isso é apenas o estupim de um descontentamento que músicos antigos vêm enfrentando ao longo dos últimos oito anos, que é o tempo que mudou-se o inário. A questão é que a CCB, a Congregação Cristã, nessa mudança de inário, foi reformulada para uma orquestra mais clássica. Essa é a realidade. Tanto que no método de organização orquestral da CCB, a orquestra da Congregação Cristã tem que ter 70% de cortes e 30% de sopro. Para uma congregação onde a orquestra é mista, com 80% de sopro e só 20% de cordas, é difícil reformular. Como que vai adequar-se músicos antigos? Como que vai chegar ali um músico idoso que toca trombone há anos e dizer, olha, o irmão vai ter que mudar o instrumento para cordas, violoncelo, viola ou violino? Complicado. Imagina mudar uma orquestra inteira de uma comum congregação. Tem que ter 70% de cordas e 30% de sopro. Muitos músicos acabam se sentindo rejeitados. Existem congregações cristãs que tem até 200 músicos na comum, 180 instrumentos de sopro e 20 violinos. Como que se adequa uma orquestra assim? Sem dúvidas, quem entende de música sabe que o inário 5 foi feito para uma orquestra clássica, com execução dos hinos mais lentos, partituras com o mínimo de passagens possíveis. Para instrumentos de sopro, ficou fora da realidade do inário 4, ao qual muitos estavam acostumados. E isso, infelizmente, ressentiu e desgostou uma porcentagem dos músicos da congregação cristã no Brasil. E eles simplesmente agora acharam um motivo para sair da orquestra. Eu conheço vários músicos que a vida deles é tocar. Tem irmãos que o que segura ele na fé é a parte musical. Está errado? Não. A música na vida de muitos irmãos é uma alavanca de firmeza, porque através do louvor, eles se sentem mais perto de Deus. Deve ser doloroso para um irmão antigo na orquestra ir congregar durante a pandemia e não poder sentar no banco dos músicos para tocar seu instrumento. O que eu estou falando aqui não é uma crítica, é uma realidade que quando tudo voltar ao normal, acredita ser difícil, tudo está em torno de um novo normal. Se as orquestras voltarem nas congregações em sua totalidade, vai ter um desfoque muito grande de músicos, músicos parados em casa, aí terá que ser feito um trabalho de pastoreio. Aí o dom de pastor do ministério terá que ser usado. Pastorear o rebanho de Deus não é só ficar pregando atrás de uma tribuna, é correr atrás das ovelhas, é não deixar nenhuma se perder. Se depois de muito esforço e muito trabalho em ir atrás, visitar a pessoa, no caso os músicos, eles não quiserem retornar, aí sim as mãos estarão lavadas. E não venham com o famoso jargão que muitos pregadores usam nos públicos. Os que são de Deus não precisam ir atrás deles, eles voltam, eles sabem o caminho. Isso não é apacentar a ovelha. O dom de pastor é ir atrás das ovelhas, ir para o campo, buscar a ovelha desgarrada, tirar o carrapicho da lã da ovelha, defender a ovelha do lobo. Que Deus possa fortalecer a nossa fé nesses dias tão difíceis e não deixar nenhum de nós se perder. E como diz a palavra, Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Caso não seja inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber sempre vídeos para a sua edificação espiritual. Deixe o like, que é muito importante. Encerro te saudando com a paz de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, mandando um óscuro santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe a todos. Um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique agora com a parceira do nosso canal, Adminuta Instrumentos Musicais. Bom, mestre, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal do Guão Carlos para dar um recadinho top. A Adminuta também aderiu agora à modalidade de consórcio. Vocês já sabiam? Ainda não? Com parcelinhas pequenininhas, você consegue realizar o seu sonho de ter um órgão eletrônico, pianos digitais e acústicos também. Então, você tem essa opção de até 60 meses para realizar o seu sonho? Que tal? Quer saber mais? Vem aqui para a Adminuta, chama a gente no WhatsApp, que a gente te explica melhor. Adminuta Instrumentos Musicais